Bem-vindo, Câncer! Obrigado por ouvir sua leitura de 16 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada! Considere começar o seu dia com afirmações positivas e mantras de abundância, querido Câncer, enquanto a lua de Capricórnio se aproxima de Quíron e Júpiter. Esse clima cósmico pode fazer com que você se sinta restrito ou bloqueado, mas acreditar que há uma luz no fim do túnel permitirá que você avance, especialmente quando Urano se tornar ativo acima de sua cabeça. Reserve um momento para entrar em contato com o seu eu superior quando Mercúrio se aconchegar ao Sol e a Júpiter, trazendo à tona um místico poderoso que vive dentro de você. Infelizmente, uma energia dura e radiando de Marte pode fazer com que você perca de vista o que é realmente importante, embora a meditação possa ajudá-lo a recuperar a clareza. As próximas 48 horas podem trazer um grande burro em sua vida, querido Câncer. A lua de Capricórnio está em quadratura com Quíron e Júpiter, então você pode se sentir restrito ou bloqueado. Para ajudá-lo a seguir em frente, reserve um momento para entrar em contato com seu eu superior quando Mercúrio se aconchegar ao Sol e a Júpiter. Isso trará a tona ao místico poderoso que vive dentro de você. Infelizmente, uma energia dura e radiando de Marte pode fazer com que você perca de vista o que é realmente importante, embora a meditação possa ajudá-lo a recuperar a clareza. As cartas de tarô podem ajudá-lo a entender as próximas mudanças. A carta da torre é um aviso de que algo inesperado está para acontecer. Isso pode ser uma percepção repentina ou uma grande mudança em sua vida. A carta da roda da fortuna sugere que as mudanças serão para melhor, mas você deve permanecer aberto às possibilidades. A carta da alta sacerdotisa é um lembrete para confiar em sua intuição e sabedoria interior. A carta 3 de copas indica que você encontrará alegria e celebração nas mudanças. A carta 9 de espadas adverte que você pode sentir alguma ansiedade ou medo, mas a carta 10 de ouro sugere que você encontrará estabilidade e segurança no final. Os trânsitos de hoje podem deixá-lo um pouco inquieto mentalmente, querido câncer. Seu apetite por prazer ou gratificação instantânea pode ser grande, mas os resultados não o satisfarão a longo prazo. Desentendimentos podem rapidamente se transformar em argumentos completos agora. Os trânsitos de hoje podem parecer instigantes e agitados. Evite deixar que impulsos e sentimentos complicados o controlem, mesmo que as circunstâncias pareçam fazer com que você se concentre em frustrações, mas tente explorar a necessidade de ação. Embora você possa se sentir apressado ou pressionado, é melhor não forçar. Preste atenção ao que vem à tona, com Marte em sua 12ª casa solar agitando o que está enterrado, você pode aprender muito sobre raiva persistente ou necessidades e desejos não reconhecidos. Comece o dia com afirmações positivas e mantras de abundância para ajudá-lo a manter o foco no quadro geral. Acredite que existe uma luz no fim do túnel e que você sairá dessa mais forte e sábio. Com Marte em sua 12ª casa solar agitando o que está enterrado, você pode aprender muito sobre raiva persistente ou necessidades e desejos não reconhecidos. Aproveite este tempo para refletir e se preparar para o grande boom que virá nas próximas 48 horas. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Existem tantas possibilidades, Câncer. Você pode se sentir inseguro sobre o poder transformador que seus compromissos e parcerias profissionais podem trazer para a mesa em sua carreira, pois Vênus em Ares Quadratura Plutão em Capricórnio. A Quadratura também pode enfatizar a importância de encerrar alguns arranjos ou deixá-los mudar para apoiar sua presença profissional cada vez maior. Felizmente, essa tensão diminuirá no final do dia, quando Vênus entrar em um touro. Ao longo deste novo trânsito venusiano, você pode se sentir inspirado a trabalhar com amigos profissionais próximos em suas aspirações. Hoje você pode estar se sentindo bastante emocionado e tendo dúvidas sobre uma decisão financeira, Câncer. Suas emoções estão sendo empurradas para a superfície e exigindo que você as enfrente. Nem sempre é a experiência mais agradável, mas é uma experiência com a qual você tem muita experiência. Sua criatividade está extremamente alta no momento e você tem potencial para pensar em novas ideias que podem abrir caminho para grandes oportunidades financeiras, Câncer. Lidar com o necessário, que não é particularmente agradável, mas é uma necessidade, abre caminho para essas oportunidades. Você consegue! Números da Sorte Seus números da sorte para 16 de março são 11, 30, 22, 4, 9, 6. Amor diário Ao olhar para frente em seu dia, você pode sentir a tensão se bilando sob o radar como bolhas de lava para se livrar da Terra, Câncer. Isso ocorre porque nosso doce planeta deusa, Vênus, está travando uma guerra em quadratura com um Plutão caótico e maligno. Isso garante que o comportamento perverso possa estar acontecendo hoje. Você pode ser vitimizado neste momento ou incendiado com um ódio tão intenso que acaba sendo você quem realiza os atos sombrios. Isso pode acabar criando traumas emocionais e íntimos duradouros. Não afunde no vulcão e entre em erupção. Faça o seu melhor para escalar o seu caminho para a segurança. Você está disposto a fazer o trabalho necessário que um relacionamento exige para realmente prosperar e ter sucesso. A lua está em Sagitário e na sua sexta casa. Muitas vezes, as pessoas querem que os relacionamentos sejam fáceis e tranquilos, sem realmente ter a vontade de colocar qualquer esforço real para fazer as coisas funcionarem. Sua vida romântica, assim como qualquer outra área de sua vida, exige que você dedique seu tempo, energia e amor a ela. É a maneira como você interage com seu parceiro em sua vida diária que estabelece a natureza de longo prazo de sua parceria com eles. Este é um ótimo momento para refletir se você pode se dar ao luxo de se dedicar mais a fazer as práticas que permitem que você tenha um relacionamento feliz e gratificante. No trabalho, a melhoria da comunicação será uma vantagem para você. E você deve usar essa habilidade com sabedoria neste momento. Seu senso de negócios também parece estar aumentando para os níveis mais altos hoje. Você pode ser solicitado a fazer previsões para o estado de venda e compartilhar no futuro. Sua forte capacidade intuitiva o ajudará muito nisso. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos. Todas essas são perguntas a serem feitas hoje, pois a lua está em Sagitário e em sua sexta casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos de seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para si mesmo que o ajudarão a ficar por dentro das coisas. Saúde. É necessário planejar sua dieta de forma a melhorar e aumentar seu poder de imunidade. Você está vulnerável a infecções hoje. Surgirão situações em que você não poderá evitar a exposição aos alérgenos. Portanto, tome cuidado para comer uma dieta balanceada com muitas vitaminas para proteger sua saúde. Você também deve se lembrar de beber bastante água. Sua natureza emocional e estimulante será intensificada durante esse período. É importante equilibrar essa energia com práticas de autocuidado, como praticar atividades calmantes como meditação ou yoga. Coloque um pedaço de selenita no bolso esquerdo hoje para ajudar a aliviar qualquer tensão emocional ou negatividade que possa estar sentindo. Tente incluir alimentos como maçãs e espinafre em sua dieta para ajudar a melhorar a digestão e apoiar sua saúde física. Família e amigos. Mantenha um estado de espírito positivo, mesmo que seu relacionamento atual não esteja funcionando. Seu parceiro não está retribuindo os mesmos sentimentos que você. É hora de seguir em frente graciosamente sem machucar ninguém. Conheça pessoas e festeje. Com sua atitude positiva, você pode encontrar alguém do outro lado da porta. Surpresas estão esperando por você. Seja humilde e gentil. Às vezes, temos que colocar nossas paixões em segundo lugar em relação às nossas responsabilidades, câncer, mas isso é simplesmente um fato da vida. Embora você consiga lidar com a verdade com mais frequência hoje, você pode ficar um pouco atolado e irritado quando a vida decidir telefonar para você e lembrá-lo de que há responsabilidades e tarefas que precisam ser tratadas aqui e agora. O sol primordial está quase terminando seu passeio por peixes e sua ilimitada nona casa de horizontes expansivos, que geralmente é um momento muito emocionante para você. Mas hoje a intuitiva lua chegará de Sagitário e sua sexta casa de trabalho e rotina, chamando por você preste a devida diligência ao aqui e agora e lembre-se de que a vida continua, independentemente de devaneios. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!